Uma manhã cheia de muitos sorrisos da criançada do bairro Bom Jardim em Rolim de Moura. Tudo porque a Assistem Telecom promoveu brincadeiras com brinquedos como pula-pula, tobogã e além de cachorro-quente para a galerinha. Eles mostraram toda a animação com as brincadeiras. Só do pula-pula e no escorregador. Você quer participar de tudo? Sim. Meu nome é Crisola. Crisola. Do pula-pula, do escorregador. Daqui a pouco vai ter um cachorro-quente, você está sabendo? Estou. Está animada também? Estou. E as mamães, mesmo tímidas, ficaram satisfeitas com as brincadeiras oferecidas pela Assistem Telecom para as crianças. Ah, é bom para as crianças, né? É um bom projeto que eles fizeram, a brincadeira para as crianças, né? No nosso bairro quase não tem isso. E aí assim, é algo diferente, né? É. O que você acha de ter todo ano? Legal. Qual é o nome da senhora? Rosulene. O que você está achando dessas brincadeiras aqui? Estou achando bonita. É? Já tem quantos meninos aqui brincando? Eu tenho dois. É? Essa daqui é uma? É neta. É neta? É. E os outros são netos também? Não, é fim. É? Aham. E aí é a primeira vez que eles participam desse tipo de brincadeira? É, é a primeira. A senhora acha importante essas brincadeiras? Ah, acho importante, sim. Janira Lima é moradora do bairro Bom Jardim e está colaborando com a cozinha. Ela fica feliz da vida em poder ajudar. Pão com salsicha. As crianças. E o que você acha? Você fica feliz em ajudar? Eu fico. Sempre gosto de ajudar. Uhum. Capi tudo ontem, ó. Aqui, ó, meu irmão. Para poder fazer o evento? Tudo para fazer o evento para as crianças, né? Karine Sarrir é coordenadora comercial da System Telecom e explicou como foi a ideia de promover essa festa para as crianças do bairro Bom Jardim. Surgiu a ideia, a gente andou conversando com o seu Zé Borracha, que é o presidente aqui da associação do bairro. E ele falou que fazia muito tempo que não tinha nenhuma brincadeira para criança. Então a gente decidiu estar realizando aqui o bairro, tem bastante criança aqui, bastante famílias, e a gente decidiu estar realizando aqui. E o que vai rolar aqui? A gente vê que já tem pula-pula, algumas atividades aqui. O que vai rolar aqui durante o dia? Então, aqui a gente vai estar fazendo as brincadeiras com pula-pula, tobogã, vamos estar semendo um cachorro quente para as crianças, picolé, refrigerante. Tchau!